TV Artilheiro 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 E se Deus quiser a história mais uma vez vai ser diferente E com os três pontos já permanece na liderança da competição Eu não sei se... eu acredito que sim, né? Que vocês já estudaram o adversário e estão sabendo do que o Ferroviário fez no jogo contra o esporte, né? Então assim, o Ferroviário é o tipo do time que mesmo se estiver perdendo e perdendo feio Não dá pra deixar o Ferroviário 15 minutos ali esquecendo dele Fazendo de conta que ele não existe não, porque ele vai lá e surpreende, assim Como é que vocês veem isso aí, esse poder de superação do Ferroviário? A gente, acho que já deu pra estudar praticamente todas as equipes da competição, né? Vamos enfrentar o Ferroviário pela primeira vez, mas a gente, querendo ou não, a gente acompanha os jogos O Ferroviário teve um jogo ontem também, deu pra gente ver também algumas características de jogadores E a gente sabe da dificuldade que a gente pode encontrar no jogo de domingo Mas que aqui também tem grandes virtudes que pode surpreender a equipe deles E mostrar também porque a gente não chegou à toa na liderança do campeonato Esse jogo vale também a liderança, né? Sim, sim, a permanência, né? Porque o Ferroviário tá aí logo colado aí, né? Se a gente perder o nosso foco, a gente pode perder essa liderança É uma coisa que a gente não pensa E por isso que a gente vem mantendo os nossos pernos no chão Pra que a gente não possa ser surpreendido no domingo E não poder ter um clima ruim, né? Pra próxima fase, querendo ou não Quando vem de derrota, né? A semana parece que demora a passar mais Mais devagar E a gente vem sempre frisando isso Que o professor vem passar o nosso dia a dia aí Que ambiente bom é vitória, né? E por isso a gente vai enfrentar uma equipe difícil no domingo E pra dar moral e continuidade no nosso trabalho Nada melhor que os três pontos, né? Ligio, você falou aí da segunda fase O seu companheiro de zaga na temporada até aqui, o Diego San Não vai jogar, forçou o cartão amarelo Pra ver o senhor de mexer Isso já pensando na próxima fase Mas vocês que vão entrar em campo não têm esse pensamento não Estar dentro de campo, focar no jogo e esquecer do que vai vir ainda Ou já deixa de colocar o pernão dividido Pensando no campeonato ou não tem isso? Não, acho que aqui a gente não pode nem pensar dessa forma, né? Ainda não acabou a primeira fase Temos um jogo importante no domingo A gente tem que manter o nosso foco na competição Depois do jogo de domingo, aí sim a gente pode pensar na próxima fase Mas domingo é toda bola dividida ter que ser do Fortaleza Temos que enfrentar dessa forma Pra que a gente não possa ser surpreendido pela equipe adversária Com certeza, é clássico das cores, como é chamado aqui, né? Jogo importante e que as cores do Fortaleza possam brilhar mais no jogo de domingo Valeu, Lívia TV Artilheiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau